Olá pessoal, bem-vindos. Ainda bem que quem começa é o gajo que está a conduzir. Bem-vindos a mais um vídeo da Frag Room. Esta introdução sempre diferente e altamente criativa dentro do carro. Isto porque nós estamos a caminhos a... Tropical Marine Center. Aí está. Vamos falar sobre... Olha, eu estou com ganda constipação hoje. Ganda constipação. Não estou carlinhos? Está sim, senhora. Não foi fácil sair. Isto hoje é o primeiro dia de inverno, dia 21 de dezembro. Manifestação com letos amarelos, mas não há nada, nada que nos pare de ir falar sobre peixes. Essa é a grande verdade. Vamos falar com o Sebastião, vamos falar com o André Corga. Vamos falar muito sobre peixes, vamos fazer muitas perguntas. Nós estamos a ter algumas dificuldades. Vamos também falar com eles sobre algumas perguntas que nos fizeram e algumas coisas que nos pediram para perguntar. Portanto, fiquem atentos a este vídeo. Porque isto vai ser um vídeo até curtinho. Pai, com 20 minutos. Vocês podem sempre participar nos comentários. Está bem, pessoal? Portanto, fiquem desse lado. Porque esta é a Frag Room. Até já. Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui com o Sebastião da TMC para fazer umas perguntas que o pessoal, normalmente no canal, já nos perguntou algumas vezes e mesmo nós próprios temos algumas dúvidas em casa. Que é, sobre peixes, nada melhor que o Sebastião para nos responder a isso. Olá, Sebastião. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. E, Sebastião, normalmente as pessoas em casa, eu inclusive, todos aquariotilistas, têm algumas perguntas na cabeça sobre peixes. Porque eu chego à conclusão, mesmo nós, na Frag Room, temos um aquário, às vezes compramos peixes que não são compatíveis, que não se adequam àquele aquário, àquela fauna que lá está. Uma pergunta que tenho para ti, uma primeira é, existem peixes para principiantes, que aconselhes para pessoas que sejam peixes resistentes ou não? Isso existe? Sim, existe. Ou que se aconselha alguém a comprar primeiro? Todos os peixes têm as suas especificidades, não é? Há peixes que são um bocadinho mais fáceis de manter e outros são mais complicados de manter. Para principiantes, normalmente, há aqueles clássicos, que é o peixe palhaço, o Flavestins, que é um peixe bastante resistente, também há o Arriga, a Berleta, também é resistente, e as donzelas também são peixes bastante resistentes. Pois, são peixes bons de ter. Pronto, mas diz-me uma coisa, por exemplo, ouvi dizer que há donzelas, se nós colocarmos no início do aquário, depois elas são agressivas. Sim, as donzelas são extremamente territoriais. Ok. Há espécies de donzelas que são... São rígidas, por assim dizer, mas territoriais. Sim, mas territoriais. Ok. E seja com que peixe for, às vezes uma donzela é capaz de atacar um nase grande, porque está no rio. Mas temos espécies que são um bocadinho mais calmas, como as Pomba centralenis, as Cromis viríris também são um bocadinho mais precíclicas. Relativamente calmos, sim, sim. Temos também a família das Parasemas, também são um bocadinho mais tranquilas. Mais tranquilas. Mais tranquilas. Amicioneas também. Então, isto vai-me dar uma pergunta, que é, que eu quis fazer em casa isso, e também já falei com várias pessoas, aquarafetilistas, sobre isso. É possível ter dois ou três cardumes de donzelas diferentes no aquário? É sim, se o aquário for muito grande, é possível. Se não, é melhor esquecer. Porque as donzelas têm um território até bastante largo da natureza. Às vezes é, por exemplo, um mecânico que está de recife, mas está-se todo. Claro, naquelas rochas específicas, está-se todo. No aquário, se for um espaço muito grande, é possível. Mas, por exemplo, quando mais rocha tiver no aquário, pior é, porque eles vão tentar defender aquele pecado da rocha até morrer. Ok. Fala, André. Boas. Pá, vir à Tropical Marine Center e não falar com o André Corga, é como ir ao Porto e não comer franzinhas. Óbvio, tem que o Carlos montar, é verdade, e não ir ao fragário. É grande verdade. Um abraço para o Carlos. André, nós estivemos a falar e estamos a falar aqui sobre peixes, ok? E porque nós gostamos muito de peixes e porque fala-se cada vez mais de corais e menos... Da peixe-arada. Da peixe-arada. É uma grande verdade. E aquilo que nós queremos falar e que temos vindo a falar é que cada vez mais há o aquário clichê. Sim. Nós não gostávamos que o nosso chegasse a isso, mas tem sempre naso, hepato, zebra, soma, peixe-palhaço. É verdade, eu sei que ter sempre. E nós gostamos, eu pessoalmente gosto, por exemplo, um peixe, ou de uma classe de peixe, que são os trigarfishes, ok? Que são muitas vezes mal acarinhados porque o pessoal gosta de ter um Amboinenses, ou gosta de ter um Dzelius. Há trigarfishes que sejam reef safe, nós contemos o Auromarginatus. O Auromarginatus, o Centiquismenso, sim. Mas, é assim, são peixes reef safe até certo ponto. Ou seja, são peixes que, em teoria, podem ser colocados dentro de um aquário normal de Recife e que, à partida, não vão fazer nada aos corais. Mas há sempre um maluco, não é? Como em tudo, e por isso, muitas vezes, os sites que fazem o aconselhamento das espécies se protegem também um pouco a chamar reef safe esses animais. A maioria dos espécimes dessas espécies não vão danificar nada no aquário. Mas pode sempre acontecer alguma coisa. No entanto, são peixes que, sim, que vão ser postos num aquário. Sabemos, à partida, que não vão danificar nem LPS, nem SPS, nem corais molos. Podem ali chatear um bocadinho os camarões, mas também não é muito normal deles. Mas, dentro dos trigarfishes, vão ser as duas espécies que eu aconselharia à pessoa que tem um aquário de Recife a ter com alguma calma. Agora, uma pessoa que tenha um aquário de Recife completamente montado, estabilizado, e que vá depois adicionar um peixe desses, tem que ter, à partida, um back safe plan. Portanto, tem que ter um plano de emergência de eu coloque este peixe. Na loja, eu vi que este peixe estava num aquário de Recife e que não fazia problema nenhum. Chego ao meu aquário e, passado três dias, ele começa a me amordiscar os camarões. É pá, tem que ter um plano de contingência de poder tirar aquele peixe, colocá-lo numa sampa, ou ter um amigo que não se importa ficar com ele e que tem um aquário para isso, que pode ser sempre um risco. Isto leva-me a duas perguntas. Uma delas é porque nós conhecemos um rapaz que teve um Odonis niger, que fez uma refeição de debelhos, foi uma coisa daqui. E, em teoria, são rife-save. Ou seja, em teoria, podem não funcionar. O Odonis é rife-save. O Odonis niger, em teoria, é um peixe que não deveria fazer mal nenhum a isso. Agora, vai depender sempre do tamanho dos camarões, do tamanho do Odonis niger. Nós aconselhamos o Odonis. É um peixe que nós aconselhamos sempre para que seja o mais pequeno possível. Se ele for maior que o camarão, ele vai estracelhar o camarão. Mas trígarfis, com outros peixes, ele não conhece? Ah, não. Essas espécies, sem problema, não vão... Porque nós temos... Nossa, agora já entraram e saíram peixes e o nosso continua lá. Não. A nossa, continua lá, de um lado para o outro. Sim, não. Em teoria não vai acontecer nada. Quanto aos anjos, temos, é pá, aos centropigies, é assim que se diz, não é? Temos, eu tenho o flame, que é o vermelho, que é o loriculus, não é? E é loriculus ou loricula que se diz? Loricula. Loricula. Então, e, é pá, eu sempre li que quem quer ter um anjo que deve ser o último peixe a ser introduzido. Eu sei que fazer aquarecolista não é fácil assim, porque para meter-se um peixe não quer dizer que daqui a dois anos não vai se não ter mais. Mas eles são mesmo, o meu é chato para qualquer introdução de um peixe novo. Sim. E são reef safe ou não? É assim, a maior parte, o loricula, loriculus, é um peixe que é bastante territorial. É por isso que como está a dizer, quando introduz algum peixe, ele normalmente vai lá a cascá-lo. Porque, a gente tem que pensar assim, o peixe na natureza tem montes, tem várias áreas que pode estabelecer território. No aquário isso é complicado. E tudo o que entra a mais nesse aquário é um inimigo para aquele peixe. Ele vai cantar os anjos, para ter um nome bonito de anjos, mas de anjos não tem nada. Os centropígios até são uma família relativamente calmos. Existe uma ou outra espécie que são mais agressivas. Pois, o centropígio, né? Sim. Loriculus, na verdade, depende um bocado do indivíduo. Porque os indivíduos são extremamente calmos. Há outros que são... O meu não come corais, não é essa, pelo menos até à data, mas não é calmo, é agressivo. É preciso ter algum cuidado com algumas espécies de corais. Mas, pronto, sempre dá. Sempre dá para colocar o corais. Nós introduzimos dois zebra-semas logo de início, dois flowchens logo de início e foi um erro. E nós temos um instrumento que está enorme, fazer bullying em tudo o que lá entra. E tu, muito rapidamente, deste uma solução para isto. Sim. Eles criam rapidamente territórios. E é uma das principais dificuldades na introdução de cirurgiões, porque as pessoas querem introduzir sempre aquelas três, quatro, cinco espécies de cirurgiões diferentes. E isso cria um problema que é como é que nós escolhemos a ordem de introdução dos peixes. Eu, como regrador, costumo dizer sempre que é tentar introduzir os primeiros que entram num aquário e uma das soluções normais é que metam todos ao mesmo tempo. Também pode ser um erro, porque é uma carga biológica muito grande no sistema, é um stress muito grande logo para os peixes, mas pode ser uma das... Num aquário maturado pode ser uma das soluções. Outra das soluções é introduzir sempre por ordem de tamanho. Ou seja, vou introduzir primeiro os peixes mais pequenos e vou introduzir sempre os peixes com o formato similar. O que é que isto quer dizer? Se eu quero introduzir o Flavius, se eu quero introduzir um Dejardini, se eu quero introduzir um Vliprum, esses três, que têm a forma de corpo similar, devem ser introduzidos todos ao mesmo tempo. O Hepatos já vai ser um peixe com um formato diferente, já pode entrar a seguir. Um Elegange pode entrar separado destas outras, que também têm uma forma diferente. Portanto, convém escolher a ordem em que se coloca. O tamanho, e a solução que eu te disse, realmente tens um peixe já dominante no sistema, a forma correta de lhe retirar a área de controle, a área de domínio dentro do aquário, é simplesmente dar-lhe um abanão, entre aspas, retirá-lo da sua área, colocá-lo na samba, por exemplo, ou num refúgio durante uns dias, até os outros peixes ganharem-lhe o seu território e depois voltarem a introduzir-lo no aquário. Ok. Apanhar um Zebra-Souma. Não é fácil. Mas há pessoal com um jeitinho para a pesca. Sim, sim, já não me lembro quem é que a gente entrevistou, que ele disse que até com a própria pinça agarrou a pinça e tirou-o lá dentro. Portanto, se ele conseguiu fazer isso, pá, mal será. Nós vamos comprar um peixe, vou a uma loja, a um logista e olha, quero aquele peixe. Mas, de alguma forma, por exemplo, há peixes que não comem facilmente, há uns que já comem, porque eu sei que eles devem ser vendidos praticamente a comer. Exatamente. Mas que tipo de comida é que devemos dar para um peixe que é teimoso e não quer comer? Se há algum truque que possa... Assim, é muito importante, antes de adquirir um peixe, ler muito sobre o peixe, saber quais são os hábitos dele na natureza, saber que alimentações é que aceita e depois no aquário, eu ia tentar aplicar um bocado isso. Na minha opinião, o melhor alimento que a gente pode dar é o alimento congelado. Porquê? Porque na natureza não há flocos, não é? Apesar dos flocos e das rações serem alimentos... Mas fisicamente é diferente. Pois, mais completo que há a nível nutricional, não há nada que se assemelhe a congelado. E o congelado também o peixe se identifica como um alimento natural na natureza. E é mais fácil pôr um peixe, que é complicado de alimentar na natureza, desculpe, no aquário, com o congelado do que com a ração. Porque a ração eles não conhecem. Então, introduzir comida congelada para ele estar amientado, começar a pouco e a pouco... Na minha opinião, eu digo sempre isto aos meus clientes, é o congelado como o alimento principal e a ração como complemento alimentar. E não o contábil, como precisam fazer. Como o pessoal, a maior parte da pessoa faz. Ok, isso é um dado importante para o pessoal ter, porque até há peixes que eu noto que ficam pouco nutridos e não ganham peso facilmente. E com o congelado isso é muito mais fácil. Ok, obrigado por essa dica. Eu tenho e eu gosto de coisas esquisitas. Eu gosto de pipefish, gosto de boxfish, gosto... E o Daniel disse logo, para, vais meter isso no aquário. Isso dá um trabalho muito grande. Mas eu realmente gosto é de coisas assim mais diferentes. Em relação aos pipefish, alguma regra, é um peixe muito delicado para... Não, é assim, sim e não. O pipefish é um peixe, hoje em dia, muitos deles já são super bem preparados nas origens para chegarem aos aquários e serem praticamente peixes de guerra. Mas tem uma dificuldade muito grande, que é a alimentação deles. Hoje em dia, a maioria dos aquários que nós temos são aquários com um fluxo de água, de circulação de água muito grande, por causa dos corais, e muito populados de peixes. E o pipefish é um peixe picuinhas na hora de comer. Portanto, eles gostam de ter o seu tempo, a perseguir ali a artemia, anda ali a bailar, pica, depois vai à procura da vida que haja dentro do aquário e vai picando a microvida. Portanto, desde o Zuma, ou é um aquário muito bem maturado e carregado de microvida, onde o pipefish, tal como é o caso, é muito similar ao mandarim. Ou seja, convém ser um aquário que já esteja muito bem populado de microvida para que o pipefish se possa alimentar, sentar à espera que nós tenhamos a artemia dentro do aquário e que os outros peixes deixem escapar alguma coisa para ele. Fora isso, eles são relativamente resistentes a variações e aguentam bem essa parte. Os ostracios que falavas, é bastante similar. Aí convém dar uma ressalva muito importante, que muitas vezes as pessoas se esquecem. Os mais comuns é a lectoria cornuta, que é relativamente tranquilo. E depois o ostracium cúbicos, pequenininho, então os amarelinhos, boxfish amarelo. É muito importante ter muito cuidado. Também é o calfish, é o bocadazinho, é isso, ok. É muito importante. O calfish é a lectoria cornuta, que é aquele que tem os dois corniches. O boxfish é muito importante ter muito cuidado na hora da aclimatação e na hora da introdução do aquário, porque o boxfish tem uma mucosa que é tóxica. Portanto, quando fazemos a aclimatação, ele em alturas de stress liberta uma toxina da mucosa. Portanto, a aclimatação tem que ser sempre em separado de qualquer outro peixe. Porque se o juntamos numa situação de stress com outro peixe, ele vai libertar a toxina dentro do baú e mata-o. Quando fazemos a adição dentro do aquário, se for um aquário grande, normalmente não há grande problema, mas convém fazer umas trocas de água mais regulares nos dias assistidos. Nos primeiros dias. Devemos ou não fazer quarentena? Devemos ou não... Eu, por exemplo, li muitas vezes vários artigos internacionais que há quem faça tratamentos de químicos e não sei o quê. Eu nunca fiz, porque aquilo é uma grande trabalheira por causa do pobre e dos antibióticos. Acho que o peixe ainda acabou de chegar, já estou-lhe a dar ali. É quase como nós estar a tomar medicação para não ficar de medo. Qual é que é o conceito que tu dás sobre essas questões? O que é que se deve fazer? Sim, pronto. Na minha opinião, há muitos distribuidores de animais, não é? Nós, por exemplo, cá, a gente faz sempre a quarentena nos animais. Os animais são vendidos para as lojas, vão em perfeitas condições. Os animais é um bocado como nós. Às vezes, com o stress, com a viagem, com o transporte, eles ficam um bocadinho mais debilitados e apanham... Doenças vão mais falsamente. Sim, sim, sim. No aquário existe outro companheiro que tem também uma doença e ele, com o stress, apanha... Apanha? Na minha opinião, sempre que adquirimos um animal, é pouco ou pelo menos uns dias em observação. Ok. Se a loja for de confiança, também pode ir à loja, comprar o peixe, mas manter lá o peixe. Exato. Ir para estar lá durante dois ou três dias e descer o peixe. Claro, isso também é uma boa opinião, sim, para ver se eles ficam bem. Na minha opinião, dar medicação aos animais não me faz sentido nenhum. Porque quando se vai a uma loja, compra-se um animal, está em feitas condições, não é? Que deve estar em feitas condições, claro. Está climatizado, que está tratado... Bem de saúde, come... Por isso que eu sugiro sempre às pessoas, quando vão a uma loja, peçam um bocado de comida, congelado, se perível... Começar a dar também um bocado nos aquários onde estão e ver como é que é o comportamento deles. Porque um peixe doente é facilmente ver o comportamento deles, que está mais urcho, estão mais num canto, estão mais num canto, claro. Mas pronto, como eu estava a dizer, é muito importante quando se adquire o animal, não o introduzir logo no aquário principal. Pois. Porque a primeira coisa que os peixes fazem num sítio novo é tentar abrigarem-se. Muitos deles até vão para o fundo, deitam-se no fundo... Ficam dias, alguns... Ficam dias, pronto. E há muitos peixes que já estão lá no aquário e são, tal como o lorico que o presidente estava a referir, são territoriais. A primeira coisa que vão querer fazer é cascar naquele peixe, não é? No novo, para entrar é logo. Então o preferível é manter num aquário possível de quarentena, da mesma água, só precisa ter um espaço na SAM, até o peixe estar novamente em feitas as condições e depois a introdução é muito mais fácil. Ok. Porque a água é a mesma, simplesmente o ambiente é diferente, mas é mais fácil o peixe adaptar. E o André Corga, qual é o peixe que gosta? É pá, eu tenho tantos... eu sou como tu, eu gosto de coisas assim diferentes e esquisitas. Sim, sim, sim. Pegando um bocadinho naquilo que falavas dos reef safes, as pessoas fogem sempre, por exemplo, das borboletas, porque normalmente não são reef safes, mas tens uma borboleta que não sobe em aquários grandes, pode fazer cardume, como é completamente reef safe, que é o Emitauritis polylepsis, o chamado Pyramidial. Ok. São peixes lindíssimos, não atacam corais, normalmente, não atacam outros invertebrados, portanto, é um peixe relativamente reef safe. Pai, eu depois sou maluco por si rilabros, que é uma coisa que normalmente as pessoas só põem depois de ver os aquários dos amigos. São os peixes, os primeiros 3, 4 dias são super escondidos. Sim, sim, sim. Mas depois têm uma personalidade dentro do aquário, vêm sempre, andam sempre à vista, têm umas cores fabulosas, brutais, que são algumas delas muito difíceis de encontrarem peixe, com cores azuis, verdes, vermelhos, muito vivos. E eu gosto muito de uma cóstica, que é um peixe super banal e muito fácil de encontrar, e gosto, é si rilabros em geral, eu sou fan, sou fan de si rilabros. Não és o primeiro a dizer isso hoje. E falaste agora aí também já para terminar, para não nos alongarmos muito, mas nos aquários há sempre uma coisa que tem que haver, que é um cardume. Certo, ok. E cá, é sempre, cromis viridis ou antyas. Outros cardumes, outras opções, e também temos que ver, porque normalmente é cromis viridis, porque cromis viridis é um peixe relativamente barato, relativamente resistente e fácil de substituir, caso o cardume comece a ir para ele. Há sempre um ou outro que pode morrer. Sim. Há outros cardumes, há outras opções, nós, tu falaste do pomacentros alénis. Pomacentros alénis, é a donzela mais calma, digamos assim. Temos uma vantagem sobre as cromis. As cromis, apesar de serem peixe de cardume, ao fim de seis meses, um ano, elas passam a ser territoriais também, e começam a ficar grandes e entram à pancada entre elas e daí depois tens as baixas. Com as pomacentros alénis isso não acontece. Portanto, além de ter uma cor mais viva, fazem cardume e mantêm cardume no geral dentro do aquário. Essa é sempre a minha primeira opção e é sempre o peixe que eu aconselho sempre a quem procura um cardume. Depois tens outros, olha, tens os cardinais de bangai, que são peixes que hoje em dia são muito resistentes, que a maioria deles já são criados em cativeiro. Fazem um cardume também lendíssimo, claro, nunca tão grande como 10 peixes, mas um cardume de 5, 6 peixes faz um cardume muito interessante, até eles começarem depois a separar-se e a criar os casais. Mas mesmo com casais formados, muitas vezes eles mantêm o grupo em família. Tens as nematopteras, que também fazem um cardume giríssimo, com cores muito diferentes do que normalmente se encontra em peixes. São cores mais batidas, mas muito engraçadas. Tens os cardinal ghosts, que são transparentes, com o olho azul, também fazem um cardume muito giro. E depois eu tenho um favorito, lá está, que eu gosto das sidelines, serranos tortugarum, que é um peixe que normalmente não se vê, também não faz cardumes muito grandes, são cardumes de 5, 6 peixes, mas tem umas cores que normalmente também não se encontra no aquário e faz um cardume muito engraçado também. Se aconselha alguém a ter um peixe diferente no aquário, porquê? Nós vemos muito do mesmo. Sim, exato. Por exemplo, a Tropical Marine Center vende inúmeras espécies, mas os aquarioquilistas gastam mais do mesmo. Se há algum peixe que seja favorito seu de um peixe, este peixe é diferente, é um peixe bonito, o pessoal pesquisa sobre ele, porque sim, é um peixe diferente. Pronto, na minha opinião, eu gosto muito dos Dwarf Parrots, da fama dos sigrelados, porque existem N espécies de sigrelados, cores diferentes, existem machas, existem fêmeas, e o mais importante de tudo é que eles são ripseiros, e são animais muito calmos até. E pronto, no aquário eles são peixes que se adaptam perfeitamente. E são grandes? Depende da espécie? Depende da espécie. Há peixes de espécies que crescem mais com palma, outras que com até pequeninos. É um peixe que na verdade é fácil, mas cá no nosso mercado não é um peixe que é muito vendido. As pessoas parecem que ainda têm um bocado de receio de produzir sigrelados. Em Inglaterra, os sigrelados são um dos peixes que mais se vendem. Mais se vendem, pois. Mais se vendem. E cá não é tão... Pois, se o mercado é diferente... É assim, eu também creio que tem a ver um bocado com a oferta que havia antigamente a nível de peixe. E as pessoas não estão habituadas a encontrar sigrelados como agora nós trazemos. Até mais, nós trazemos peixes sobre todo o lado, não é? Claro. Somos a ver antigamente, havia muito preenchido, tinha muito peixe filipinas. E não traziam tantos sigrelados, porque eram peixes sensíveis. Ok. Pronto, isto tem vindo a mudar um bocado. E cada vez mais, há mais pessoas a cobrar sigrelados. E pronto, pessoal. Foi mais um vídeo sobre peixes, desta vez, aqui na Tropical Marine Center. Ok? Com o André e com o Sebastião. Queremos mandar um shout-out para toda a gente que nos tem seguido. Ok? Queremos também pedir-vos que nos sigam no Instagram e no Facebook. Ok? Subscrevam o nosso canal, façam like, comentem, partilhem, mandem as vossas perguntas. Pois nós devemos responder tudo a seu tempo. Esta foi a Frago Room. Até para a semana. Até para a semana.